Oi meus amores, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Duda Guerra e sou conhecida como Menina Cachos na internet. No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês uma hidratação caseira utilizando a babosa. A babosa é um trem tão maravilhoso que devia dar que nem capim, que nem mato, devia dar por todo lugar, em todo quintal. Além de fazer bem pro cabelo, ela também faz bem pra pele. E por isso, hoje eu vim trazer duas receitinhas caseiras, duas em uma, que é para os cachos e para essa pele, pra vocês tirarem a oleosidade da pele, hidratarem essa pele. E vocês vão gostar muito, mas muito mesmo. Se você já gostou do tema do vídeo, não se esqueça de inscrever-se aqui no canal, de dar o seu like nesse vídeo e de clicar no sininho pra receber notificações de vídeo em primeira mão. Também não se esqueça de me seguir nas redes sociais, é só procurar por Menina Cachos e você me encontra em todas as redes sociais. Vamos começar, eu vou mostrar pra vocês agora como tá o meu cabelo. Ontem eu decidi fazer uma trambolha no meu cabelo que não deu muito certo. Então, tá desse jeito, tá nessa situação o meu cabelo. E tá difícil, tá? Realmente tá muito difícil, porque ele tá muito ressecado. Tá aparentemente bonito, porque eu joguei uma água de coco nele. Mas ele tava muito feio ontem, muito feio mesmo, vocês não têm noção. Então, agora eu vou mostrar pra vocês como eu faço hidratação caseira, como eu aplico no meu cabelo e vou mostrar depois o resultado final, ok? Vamos lá? Tchau. 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 Agora você vai pegar e vai aplicar a babosa sozinha no cabelo. É importante lembrar pra vocês que vocês usarem um pijaminha velho ou uma blusinha velha, pois a babosa mancha, entendeu? Não usem uma roupa, nem um roupão assim que você não queira estragar. Agora eu vou pegar e vou aplicar essa gororola aqui no meu cabelo. E também vou aplicar na raiz, pois a babosa não é oleosa, então não vai deixar a sua raiz oleosa. É importante você espalhar por todo o comprimento do cabelo, vai separando em mechas e vai espalhando a babosa, sem medo. Agora você vai pegar e vai aplicar na raiz, massageando o couro cabeludo. Depois que você aplicou por todo o cabelo, você pode fazer um rabo ou um coque. Eu vou fazer um coque, não faço coque aqui, faço coque nessa altura. E deixe por em torno de 20 a 30 minutos, ok? Enquanto a babosa está agindo no cabelo sozinha, você pode pegar um pouco de babosa e passar pelo rosto. Passe bastante na zona T, que é onde dá mais oleosidade. E deixe no seu rosto até você sentir que ficou aquele aspecto meio durinho, meio ressecado. Aí você enxágua normalmente e lava com um sabonete próprio para o rosto. Agora você vai pegar e vai passar alguma máscara de hidratação no comprimento do cabelo. Eu recomendo uma que seja liberada para não prejudicar a hidratação. Eu vou utilizar essa daqui, que é a máscara de babosa da Salon Line. Ela é liberada, ok? E ela é sem sulfato, petrolato, parabenos e óleo mineral. Você vai pegar e vai passar apenas nas pontinhas, de uma forma geral, assim. Não precisa passar mecha por mecha. Ou se você quiser passar, você pode. Mas como a babosa hidratou bastante o seu cabelo, isso é apenas para dar um toque final. Agora você vai prender de novo e vir a deixar por mais 10 a 20 minutinhos. E esse foi o resultado final da hidratação caseira de babosa. Além de definir muito o meu cabelo, também deu muito brilho. Não deu volume porque ele está super hidratado, então o volume diminui um pouco. Mas quando secar completamente, eu mesma vou dar volume com pente e garfo. Mas o resultado já está incrível. Olha essa definição. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês ficaram com alguma dúvida ou quiserem que eu grave algum outro tipo de vídeo, deixem aqui nos comentários que eu vou responder vocês, tá bom? Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. É só procurar por Menina Cachos. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, gente.